E aí galera, tudo beleza? Mais um dispositivo chegou em nossas mãos para fazer um unboxing, as suas primeiras impressões Dentro de alguns dias ou semanas iremos publicar uma análise aprofundada Este aqui é o Meizu M3 Note 3, que nome gigantesco Esse aparelho está vindo diretamente da loja Gearbest da China É um dispositivo que se você for importar, ele custa aproximadamente R$ 4,99 E ele conta com características de dispositivo que custaria R$ 1.000 aqui no Brasil se você fosse comprar Então vamos lá, vamos ver se ele é atraente Eu sei que ele tem realmente sensor de impressões digitais O que é uma característica de dispositivos topo de linha Mas, parece ser bom Bom, aparentemente, coisa linda aqui já Caraca, moleque Olha só que smartphone lindo Que acabamento premium Nossa, mano Lindo, né? Bom, aqui está a chavinha Para retirar o slot SIM Que eu acredito que é aqui na lateral Bom, está aí Meizu é a marca dele Vocês provavelmente já conhecem É uma empresa que tem uma loja exclusiva aqui no Brasil Que vende dispositivos dessa marca A loja online da fabricante Aqui está o cabo micro USB Não é Type-C Comum, né? E aqui o adaptador para o carregador Nada extraordinário Isso aqui é lacrado Não sai Mas está aí Apenas isso Ah, sim Os guias de instruções estão aqui Guias e manuais estão aqui Olha só Vamos colocar de volta na caixa Vou tirar a película aqui Traseira Que delícia, viu? Vamos lá tirar a película frontal Remover a película Está aí, pessoal Um acabamento aqui bacana Entre o vidro e o acabamento do aparelho A construção As teclas laterais aqui metalizadas Tecla de bloqueio, liga e desliga também Bastante elegante O design do aparelho Sem comentários Esse aqui na cor cinza, né? E está aí Vamos lá iniciar o aparelho Pessoal, está aí o aparelho Olha só A primeira impressão que você tem no dispositivo Design bem elegante Eu já tirei aqui o slot Que tem entrada para cartão nano SIM E uma entrada para cartão de memória Você tem que optar por usar Um cartão SIM com cartão de memória Ou então Dois cartões SIM Vamos colocar novamente aqui de volta Design bem elegante Pegada boa Tela de 5.5 polegadas Teclas laterais aí de volume Tecla de bloqueio, liga e desliga Na parte inferior A entrada para fone de ouvido E um microfonezinho aqui Para captação de áudio Enquanto estiver gravando vídeos Na parte inferior aí Alto-falantes E provavelmente outro microfone aqui Entrada micro USB O aparelho idêntico A um iPhone E ele vai se assemelhar ainda mais Com o iPhone Depois que eu desbloquear ele aqui E olha só a interface Olha só A central de notificação Igualzinho do iPhone Ainda aquela área Embaçadinha aqui O sensor de impressão digital Que também funciona como uma tecla Não tem tecla de voltar Ou aquela tecla que mostra os aplicativos abertos Quando eu iniciei ele pela primeira vez Não precisou fazer aqueles processos Do Google De primeiros passos E tudo mais Ele já iniciou nessa tela aqui Eu tive que vir em configurações Contas Para adicionar uma conta Adicionar a rede Wi-Fi É um aparelho bem diferente Bem modificado E apesar de ele ser Bem modificado Eu gostei dele Ainda mais quando a gente fala do preço Você passa o dedo aqui De baixo para cima Ele mostra os aplicativos abertos Olha só E mostra exatamente Como um iPhone Aqueles cartões Aqueles aplicativos abertos Em forma de cartões Olha só E até Nesse detalhe aqui Ele é parecido com o iPhone Olha só Nas configurações Você Você acessa uma configuração Aí tem que clicar Voltar aqui em cima Tudo muito parecido com o iPhone Quem quer aí Comprar um iPhone mais barato Aqui está a sua chance O Meizu aí Que está sendo vendido Na loja Gearbest Você pode comprar o aparelho Por no máximo 500 reais Porque ele está custando Aproximadamente 150 dólares O que dá no máximo 500 reais Com a taxa de ação Aqui do Brasil Ele fica em torno de No máximo 700 reais Que ainda sai mais barato Se caso você fosse Comprar o aparelho Aqui no Brasil Não sairia por menos De mil reais Esse dispositivo Elegante Atraente Sensor de impressões digitais Topo de linha Tecla aqui Bacana A princípio Gostei muito do aparelho Até mesmo na interface Mesmo modificada Mas gostei Porque aqui não vem Com aplicativos Desnecessários Só os aplicativos Úteis mesmo Que normalmente Vem nos dispositivos Com Android puro Gostei É realmente Um aparelho interessante Bom pessoal Essa aqui é a versão Que vem com 16 GB de memória interna E tem entrada Para cartão de memória Também Tem 2 GB de memória RAM E vem rodando O Android 5.1 Android Lollipop Modificado Se ele vai receber Atualização Eu só vou dizer A vocês Na análise Então é isso Pessoal Vocês já podem Demandar suas perguntas E dúvidas Relacionais ao aparelho Ele está custando No máximo 600 reais Na loja Gearbest O link está Na descrição do vídeo Para quem quiser comprar E quem gostou do vídeo Dá um like favorita E até a análise E aí E aí